Boa noite, Anilde Coutinho aqui de Fortaleza. Eu estou gravando esse vídeo para relatar que a chegada do general Mourão aqui foi um sucesso. Ele é um gentleman, é um valoroso representante da força do nosso Exército e será o complemento de uma força, da força dupla do PSL junto à Presidência da República. Como gaúcho, eu queria homenageá-lo aqui na casa de minha mãe, onde os gaúchos estão sempre muito bem-vindos e estamos aqui dispostos a lutar pela saúde, pela família e pela segurança. General Mourão, parabéns. O senhor estará nos representando na Presidência da República com muito garra e muito exemplo. Obrigada.